Eu vejo você falando nas entrevistas, nas redes sociais, eu vejo que você tem muita autenticidade e que você não tem papas na língua. Você fala mesmo o que você quer, você tem ali uma personalidade forte. É, depende, né? A gente tem que dar um break de vez em quando. Se deixar, vai embora. Mas eu gostaria de ver, sem o break, por favor, no quadro Roberta Sem Filtro. Eu quero que você responda agora sem filtro, sem medo, sem nada, com coragem. Fala o que você falaria se ninguém estivesse assistindo e, na verdade, é quase isso que o Mundo Show ninguém vê. Você, se alguém pela milésima vez fala que você é irmã da Sula Miranda. Ah, porra, é foda, né, cara? Não, olha, já falei, não, a Sula não é minha irmã. Eu não tenho irmã, eu tenho irmãos. Cara, isso não é nada. Me chamar de Sula Miranda, ainda tudo bem. E me chamar de Carmen Miranda? Com muita honra. Não, eu tenho orgulho. Mas, oi, dona Carmen Miranda. Roberta Close. Não, olha, vou te contar com todo o respeito. Porra, Roberta Close. Maravilhosa. Tá bom. Fizeram um show com as principais cantoras do sertanejo nacional e tiveram a ousadia de não chamar Roberta Miranda. O que você fala? É, vocês que perderam. Não adianta, Roberta é Roberta. Maravilhosa. Eu já tenho uma história, foda-se. Pode falar, alguém escreveu nas redes sociais dizendo que a música Majestade do Sabiá é uma composição de Jair Rodrigues. O que você fala? Não, tudo bem. Eu sou louca pelo Jair e eu acho que, sei lá, as pessoas sabem que Majestade do Sabiá é da Roberta Miranda. É da Roberta que é você. É, sou eu. Faço análise há 18 anos. Porque eu não sei quem é essa Roberta que mora dentro do meu corpo, droga. E aí, eu não deixo o analista chamar a Roberta. O analista trata da Maria. Eu acho que a Maria é a mãe da Roberta. É verdade, o analista não chama, eu digo, não vim tratar a Roberta. A Roberta, eu sou a mãe, a Maria, eu trato da Roberta. Mas aí tem coisas perigosas. Porque se você, por exemplo, tá num quarto se divertindo, Roberta com Maria e ela é tua mãe, você tá encomendando um incesto absurdo e isso pode dar cadeia. Mas eu acho chique falar em terceira pessoa. Então a Tatá vai te fazer uma pergunta agora. Dona Maria, eu preciso conversar com a sua filha um minutinho. Com licença, Dona Maria, só pra falar com a própria Roberta. É muito legal. Você postou... Você divulgou uma vez... Cara, ela é demais, né? Você é maravilhosa. Vamos se beijar? Minha roupa, minha boca é tombada, cara. Minha boca é tombada. Gente, muita gente passou por aqui, hein? Zezé de Camargo, olha, que eu beijei duas mulheres ao mesmo tempo. Que delícia! Que gostoso. E eu tenho a sensação que você consegue pegar qualquer frase e transformar numa maravilhosa música de sucesso. Esse é o quadro Cantando Bonito. Eu vou lhe dar frases e você precisa transformar essas frases em canções. Transformar essas frases merdas que eu vou lhe dar em grandes canções bonitas que eu posso cantar no ouvido de alguém e talvez até no seu, porque eu tô bem apaixonada. Caramba, esse cuecão me fez subir dois centímetros da ardência. Caramba, esse cuecão me fez subir dois centímetros pulando nessa cama. Ah, que canção linda! E o trem eu gostei tanto, tá, tá, que nunca esqueci. Maravilhosa! Meu Deus, essa farofa tá seca pra caralho. Meu Deus, essa farofa tá seca pra caralho. O que é que eu faço? Eu ponho o alho, eu ponho o alho. E talvez eu ponha no seu, talvez você ponha no meu. Meu Deus, o que é que eu faço com essa farofa que está seca pra caralho. Que canção linda! Que canção maravilhosa! Poxa, vamos fazer um CD nosso? Canção põe no meu que eu ponho no teu.